Tarde moça, quanto é que é? É, 1,5 Ó Não precisamos, obrigado Sério? Ah, tem luz de freio lá em cima Quase não vê nada, mas vê Vou desligar aqui que o bagulho esquenta muito Tchau Tchau O que é o Pequeno? O que é o Pequeno? Comprar! 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 Olha o B.O. Olha o B.O. É porque o Manu também né? Eu tava pela direita mano, mas o cara do carro não sabe o que fazer né? Eu não esperava! Olha o Teletis! 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 Olha o Teletis!